Olá, o meu nome é Alexandre de Janeiro e juntamente com o meu colega Nuno Vieira vamos falar sobre o processo de transformação aplicacional de um produto Fujitsu, o Loyalty and Promotions. A Fujitsu tem feito nos últimos anos investimentos significativos nas áreas de multi-cloud e digitalização. O impacto desses investimentos não só se tem materializado na forma como entregamos serviços, mas também na própria transformação interna da organização. A título de exemplo, Portugal foi escolhido para a implementação do Cloud Center of Excellence para a Western Europe e a nossa equipa de retalho, responsável pela solução abordada nesta sessão, exporta conhecimento para todo o mundo. O objetivo desta sessão, portanto, é partilhar a nossa experiência interna de refactoring do Loyalty and Promotions para a Cloud, desde os desafios e objetivos que conduziram a essa necessidade, até aos critérios técnicos usados para desenho da arquitetura e as lições aprendidas. E agora passo ao meu colega Nuno para contextualizar melhor a história do Loyalty and Promotions. Alexandre, obrigado pelo convite para ajudar a dar uma visão interna do processo de transformação da nossa solução de Loyalty and Promotions. Próximo slide, já agora. Obrigado. Apenas por uma questão de contextualização, a unidade de retalho da Fugito de Portugal está presente em três regiões, com mais de 8 mil POS distribuídos pelas mesmas. Temos também mais de mil self-checkados espalhados pelo terreno e a nossa solução de fidelização gera diariamente mais ou menos um milhão de cartões já emitidos. Indo um pouco ao início, há bastantes anos atrás, tudo começou com o nosso sistema de POS a incluir o módulo de promoções. Promoções estas que eram configuradas no servidor de loja e distribuídos para cada um dos POS. Esta distribuição, para uma base de dados local, é valiosa ao nível da resiliência, permite ao POS continuar a vender mesmo quando existem falhas de rede. Pouco tempo depois, foi criado um módulo de fidelização, também obtido no sistema de POS, que permitia fazer uma gestão simples de clientes e dos seus cartões. Este sistema era gerido em servida de loja, tal como o módulo de promoções, e haviam alguns algoritmos de sincronização de informação em todas as lojas, para garantir que o saldo consumido ou acumulado por um cliente era atualizado nas restantes. Tanto o módulo de fidelização como o de promoções nasceram necessidades próprias e a comunicação em tramos era bastante simples. Existiam algumas promoções que carregavam saldos em valor para o cartão, no caso da transação de ter um cartão associado. Mais recentemente, foi criada uma solução de fidelização totalmente online, deployed on-premises, com informação centralizada e em tempo real dos clientes, dos seus cartões, dos seus saldos e dos seus benefícios. No entanto, o módulo de promoções continua a funcionar em um modelo local. Este modelo funcionou com bastante sucesso durante vários anos, permitiu aos nossos clientes criar dinâmicas promocionais e de fidelização como parte da sua estratégia de crescimento. Próximo slide. Obrigado. No entanto, com o crescimento do número de consumidores digitais, com a adoção cada vez mais acentuada da compra em canais e-commerce e com o facto de todos nós, hoje em dia, termos um telemóvel nos nossos bolsos pronto a servir de interface de consumo, tornou-se notório que era precisar um bocado mais além. Este sentimento também agravou-se um bocado mais agora, com a pandemia que estamos a viver. O confinamento e a distância social também nos obrigam a ter hábitos de consumo totalmente diferentes daqueles que tínhamos. Antes tínhamos apenas os digitais nativos, agora passámos a ter também os digitais forçados. Quando quisemos começar a capacitar as nossas soluções para fazer esta transição do retalho tradicional para uma visão mais transversal da experiência de compra, parámos com alguns desafios. em primeiro lugar, a solução online de fidelização tinha sido construída sobre a premissa ZonPrem que obrigava o investimento inicial de hardware considerável. Fazer o upscale era relativamente fácil, o downscale nem por isso. Este investimento inicial também tornava um bocado implícito que se tratava de uma solução mais apropriada a retalhistas de tier 1. Em segundo lugar, a solução de promoções fazia parte do POS em si, com promoções calculadas em cada um deles durante a venda, não tinha sido originalmente pensada para servir outro tipo de dispositivos. Em último, ambas as soluções tinham sido criadas em separado, que tornava a criação das campanhas transversais entre fidelização e promoções complexa e por vezes difícil de gerir. Próximo slide. Posto isto, começámos a definir onde queríamos chegar. O target era claro, queríamos ter uma solução única que juntasse os mundos das promoções e da fidelização numa única solução que permitisse criar customer journeys transversais a todos os canais de venda. Uma solução que permitisse ao retalhista configurar uma única campanha, uma campanha única e que pudesse definir quais os canais para os quais a campanha fica disponível. Assim passávamos a possibilitar que a experiência de compra em loja estivesse disponível em todo o lado. Como cliente, isso queria dizer que eu podia passar a usar o meu cartão de fidelização no site de compras online. As promoções podiam ser online as mesmas que eram em loja ou diferentes. Ficava do lado do retalhista decidir o que melhor se ajustasse aos resultados que eles queriam obter. A solução teria de poder ser adotada por qualquer retalhista, independentemente do seu tamanho, da área de atuação e tinha também de ser escalável para cima ou para baixo, tanto em custo como em capacidade de resposta. No entanto, o objetivo não era apenas disponibilizar para qualquer dispositivo o que já hoje era possível realizar em loja. Queríamos ir um bocado mais longe, queríamos permitir uma comunicação seamless entre promoções e fidelização, onde poderíamos ter informação ou fluir entre ambas para criar dinâmicas que não eram possíveis até hoje, basicamente. Próximo slide. Um desses exemplos, se puderem ir passando das animações, um desses exemplos de uma destas customer journeys é que estamos a apresentar agora a título exemplificativo. Pessoalmente, já me aconteceu N vezes ir abastecer um posto de combustível com pagamento no exterior, abasteço o carro, pago e vou embora. Se pensarmos um bocado do ponto de vista do posto de combustível, está longe de ser o cenário ideal. Eu, como potencial cliente da loja, acabo de me ir embora sem qualquer interação adicional. Imaginemos, então, que a empresa de combustível tem uma app de cliente, onde estou registado, como cliente fidelizado, e onde registrei as minhas datas de pagamento. Ao chegar ao posto de combustível, paro na bomba número 3, por exemplo, sou automaticamente identificado, como o cliente não devieira. Como tenho um meio de pagamento associado na app, onde um dos meios de pagamento também pode ser o próprio saldo acumulado em cartão, a bomba desbloqueia-se automaticamente. Eu saio do meu carro, abasteço. O recibo digital fica automaticamente associado à minha app e, normalmente, eu iria-me embora. Mas há aqui uma campanha configurada que, no caso de abastecimentos acima de 50€, eu recebo um val que me dá direto a uma segunda garrafa de água na compra da primeira, sendo que esse val não é válido por 6 meses, nem por 2 semanas, é válido por 5 minutos. De repente, visitar a loja é uma possibilidade para usufruir do val que acabei de ganhar. Este cenário que acabei de mencionar é transversal entre a app e o POS, com vales digitais a expirar em 6 minutos e é possível utilizando uma solução deste género, algo que, tendo em conta aquele que temos hoje em dia, não seria possível de implementar. o próximo slide, se puderem passar as animações. só terminar a minha parte antes de passar ao Alexandre, por dizer, se puderem ir passando as animações, por dizer que não estamos apenas a trabalhar uma solução de fidelização e de promoções que trabalha autonomamente. queremos que ela própria se consiga integrar com ferramentas de analytics, onde se consegue perceber a eficácia da campanha que acabámos de configurar, como é que ela se desenrola em produção e depois fazer uma review de como correu e isso servir de input à próxima campanha promocional. Assim conseguimos não só disponibilizar uma ferramenta que possibilita criar estas campanhas transversais, mas que as potencia também para uma melhoria contínua. Alexandre, passo para ti. Obrigado, Nuno. Como podemos ver no próximo slide, depois de definidos os objetivos de negócio, a equipa de produto deborçou-se sobre quais as orientações técnicas necessárias para uma nova arquitetura para o loyalty and promotions. Em particular, a arquitetura e as orientações que permitissem responder exatamente a todos estes requisitos de negócio que o meu colega Nuno acabou de enunciar. Um dos requisitos, a portabilidade, afigurava-se como fundamental por forma a reduzir a dependência tecnológica da solução. Por outro lado, a arquitetura deveria ser modular de tal forma que permitisse ciclos de desenvolvimento rápidos. A realidade é que a incerteza e a volatilidade são cada vez mais algo com o qual as organizações têm que aprender a lidar e isto muitas vezes reflete-se, ou tem que se refletir nas aplicações que têm que estar aptas a responder rapidamente às mudanças dos requisitos de negócio. E então adotar um ciclo, um método de desenvolvimento e uma arquitetura que permitisse ciclos de entrega mais rápidos era fundamental para a evolução do loyalty and promotions. O desenvolvimento da nova solução deveria naturalmente minimizar investimentos capex e tanto quanto possível alinhar custos operacionais com as necessidades de negócio. Sendo uma nova solução que ia ser desenvolvida e implementada e que depois teria que ter um processo normal de business development para atrair novos clientes para a nova solução, ou clientes existentes para a nova solução, obviamente que os custos operacionais dessa mesma solução têm que estar obrigatoriamente e deveriam estar obrigatoriamente alinhados com este crescimento granular do negócio. Por fim, a nova solução deveria ser um enabler para as novas formas de entregar tecnologia, em particular um modelo SaaS, pelo que era fundamental revisitar questões como resiliência e desempenho. Como podemos ver no próximo slide, a jornada para a Cloud tem um conjunto de passos não obrigatoriamente sequenciais de transformação aplicacional. Os critérios de decisão de qual o caminho e os passos a seguir estão relacionados com risco, custo, valor para o negócio e complexidade. O processo mais simples de migração, mais conhecido por lift and shift ou re-host, é aquele que menos complexidade e risca carreta, mas simultaneamente o que menos retorno traz. No fundo, no fundo, é agarrar nas aplicações ou nas máquinas tal e qual como existem ao dia de hoje e transferi-las, migrá-las para outra localização. No método mais conhecido por re-platform, a transformação implica alterar alguns componentes da solução, tirando partido de ofertas de plataformas a serviço, tipicamente para bases de dados e armazenamento, ficando o core da aplicação inalterado. Para processos de transformação aplicacional, conhecidos no mercado por refactoring, existem tipicamente dois caminos. A alteração da aplicação para uma arquitetura baseada em containers ou uma arquitetura baseada em serviços nativos de cloud. Foi sobre esta última opção, ou que aparece no slide como cloud native, que recaiu a escolha por parte da equipa da Loyalty & Promotions, uma vez que foi considerado na altura que era a opção que melhor permitia responder àquilo que eram os requisitos de negócio e ao futuro modelo de negócio do Loyalty & Promotions, apesar de ser a opção que mais complexidade e esforço implicaria num processo de transformação. Como podemos ver no slide seguinte, a arquitetura do Loyalty & Promotions é uma típica arquitetura serverless, e por serverless entenda-se que é uma arquitetura que não implica a gestão de sistemas operativos, o que contribui para um baixo custo da sua operação. Disponibiliza um conjunto de APIs que são acedidos por múltiplos clientes, um portal em Angular, equipamentos de point of sale ou apps em dispositivos móveis, tem a sua camada de dados assentes sobre um repositório NoSQL e os diferentes componentes do Loyalty & Promotions estão desacopelados através do uso de message queuing por forma a garantir a escalabilidade da solução. O que mudou no processo de desenvolvimento do Loyalty & Promotions, é o que vamos ver no slide a seguir, uma nova realidade e a necessidade de orientar o desenvolvimento a uma cada vez maior volatilidade dos requisitos de negócio, implicaram alterações na forma como a equipa estava organizada, ou seja, para se partir para uma nova solução com ciclos de entrega mais rápidos, não se poderia manter tudo na mesma. Então o que foi feito foi criar uma nova equipa, a partir da equipa original e sobre a mesma coordenação técnica, dedicada ao desenvolvimento da nova solução. A adoção de uma cultura DevOps e a aplicação de processos de desenvolvimento Agile foram fundamentais para atingir o objetivo de ter ciclos de entrega mais curtos. Para esse efeito, a equipa fez um forte investimento na utilização de Git para a gestão de tudo o que era a código-fonte e na automação do pipeline de código, em particular nos processos de compilação, testes unitários e aprovisionamento. No próximo slide temos uma componente muito importante que no fundo, no fundo, foi o que é que nós aprendemos deste processo, que é um processo que dura já há dois anos, e uma retrospectiva que nós fizemos sobre a forma como este processo correu, comparado também com outros processos de transformação aplicacional que estão a ocorrer dentro da Fugit-Sum, outros produtos, e lições estas que beneficiaram a própria equipa do Loyalty & Promotions, outras equipas dentro de desenvolvimento de produto dentro da Fugit-Sum, mas também os nossos próprios clientes onde nós entregamos serviços. Como em todos os projetos de transformação, há coisas que correm bem, há outras que correm menos bem. Desde logo, e isto foi algo que ficou bem patente, balancear arquiteturas nativas cloud com a portabilidade é complexo e difícil. A transformação aplicacional requer um esforço considerável, pelo que é fundamental que esteja suportado num plano de negócio sólido. A adoção de NoSQL para a camada de base de dados resultou em enormes benefícios em termos de escalabilidade e desempenho, mas implicou um processo de análise de padrões de acesso e integridade da informação para alimentar o desenho de um novo modelo de dados. A monitorização e telemetria são fundamentais em arquiteturas de microserviços para permitir às equipas avaliar desempenho, funcionalidade e padrões de utilização e com essa informação conseguir aplicar ações corretivas num curto espaço de tempo. Hoje em dia é o primeiro tema sobre a qual as equipas de desenvolvimento de produto na Fujitsu se debruçam. E um dos temas prioritários é garantir que está previsto telemetria e monitorização que permita rapidamente reagir e rapidamente conseguir aplicar ações corretivas sobre as plataformas e conseguir determinar quais são os padrões de utilização delas mesmo. A utilização de containers tem um impacto positivo na portabilidade, em particular para cenários multicloud e on-premises. No entanto, deverá ser levada em consideração a curva de aprendizagem em equipas que não tenham ainda essa capacitação. Passando para o próximo slide e em jeito de conclusão, deixamos algumas recomendações finais fruto da nossa experiência interna e externa em processos de transformação aplicacional. Uma abordagem mais conservadora, com foco em ações de transformação de baixo risco, mas com grande retorno, pode, em alguns casos, dar os melhores resultados. Depende sempre dos objetivos, custo e horizonte temporal para a transformação. Cada organização tem as suas especificidades, cada aplicação, cada workload tem as suas especificidades, pelo que um processo de análise ajuda a decidir qual o melhor caminho e o caminho que faz mais sentido e o business case que faz mais sentido. A camada de base de dados tem um enorme potencial para a transformação em muitos ambientes aplicacionais, com benefícios clares em escalabilidade, desempenho e custo. É um investimento de esforço que muitas vezes tem retornos significativos. A utilização de open standards é fundamental para uma arquitetura multicloud e portável. De outra maneira, seria bastante difícil conseguir ter um grau de portabilidade das aplicações e implicava que a adoção de determinadas tecnologias mais nativas cloud tenham que ser acompanhadas com uma estratégia de saída para caso seja necessário portar a aplicação para o outro ambiente. Os custos de operação são uma parte importantíssima no business case e uma arquitetura de uma nova solução, pelo que as opções tecnológicas devem levar esse fato em consideração. As equipas de desenvolvimento são mais eficientes quando têm uma relativa autonomia quanto à arquitetura, tecnologia e métodos adotados, mas por vezes podem não ter presente questões como o custo de operação ou o foco em determinados requisitos de negócio pelo que há um alinhamento muito próximo que é necessário entre o gestor de produto e equipas de desenvolvimento para haver um alinhamento correto entre estratégia e questões operacionais. Os processos de refactoring são excelentes oportunidades para rever questões críticas como segurança, desempenho, resiliência ou manutenção aplicacional. É uma altura ótima para revisitar todos estes temas e a transformação aplicacional tem que estar obrigatoriamente focada nos objetivos e ter como prioridade o impacto positivo em clientes e negócio. E se passarmos para o slide final? Obrigado pelo tempo que dispensaram ao assistir esta sessão. Esperamos que tenha sido útil e estamos à vossa disposição para qualquer esclarecimento adicional. E aí E aí E aí E aí E aí